Música Como é que é pessoal eu sou o Saki e trago-vos aqui ao canal de volta a Minecraft Vejo fazer modo de sobrevivência e vou estar a jogar aqui Agora para começar apenas com um amigo meu Os outros ainda não compraram o jogo, nós criámos aqui um server Estamos no Gigi Servers Fazemos lá a compra Então temos agora o nosso servidor pessoal Vamos fazer a nossa vila, as nossas cenas Vamos jogar com o modpack meu Do Feed the Beast do Direwolf 20 1.2.1 Ou seja vai ter muita merda para fazer Isto é o que nos apetecer Este primeiro episodio É mais para vermos o sitio onde vamos ficar E fazer a nossa primeira barraquita e tal e pronto E depois logo se vê Não se esqueçam de subscrever e dar aquele like brutal pessoal Vocês são uns fofinhos e vemo-nos dentro do jogo Estava a pensar tipo abrir isto sei lá Isto eu acho que aqui vai dar pouco espaço É? Tem que ser tipo Talvez para ali para trás meu Para o deserto que se foda Vamos buscar as cenas Para já no deserto eu não tenho espaço E inventar Olha lá Olha lá Olha lá Já dei um dedo Há uma mão tipo assim de água Vou lá buscar o que eu já vi se consigo Depois vamos fazer umas magpacks Isto deve ter o modo das magpacks Isto deve ter o modo das magpacks Tábuas Sim Como assim tábuas? Tábuas tábuas Sim Madeira tenho Não tábuas Madeira? Tipo tábuas madeira sim Arranjei tábuas Três tábuas Três tábuas Já tenho aqui tudo Podemos ir para a nova zona Meta aí três tábuas aí na peça Três Oh já te dei Três tábuas Espera Vão lá Em baixo e em cima Queres de grau Zé? Oh já tá lá Já vem já lá lá Oh ok Queres de grau Zé? Não Quero uma cama para ti Oh uma cana? Como é que se faz? Uma cama, uma cama, uma cama Ah ok Tá aí Aqui tipo tem um pé de espaço Eu prefiro tipo fazer tipo no deserto Porque não chove É muito chato a chuva Não gosto do som da chuva Já pode ser E atrofia-me o ecrã todo Olha, pode fazer já aqui Aqui né Temos árvores, temos tudo aqui à volta Estamos perto de sair da vila, a 200 metros Temos água aqui também Então vá Tens pedra contigo não tens? Ah 36 sim Então Vamos começar Vou fazer aqui a nossa primeira casita pessoal Só para começar Como é que queres fazer assim deste tamanho? Fala assim um pequeninho tipo Vou começar é? Uhum Só um cubiculozinho E depois já aumentamos Sim 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 Não isto é tipo é só para termos lá os nossos primeiros baús e não sei quê Mas vamos fazer uma vila como deve a cena Não era isto, o que queres fazer? Acho que vamos já fazer Ah Ok Só um Entra-la para aí Não tem muito Se não não tem muito Ok. Fazemos a Crafting Table, mete aí no chão. É que eu tenho a madeira, eu deito a madeira toda, fuck. Não faz mal, eu vou ali buscar, eu vou ali buscar. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mete lá aí, se puder, já chegou. Ah, já tens a Crafting Table. Já tá. Ok, agora fazem uns baús. Ah, vou buscar, vou pôr aqui a minha cama já. Vamos só fazer assim. Esta é a Crafting Table? Sim. Em vez de a pôres assim? Sim. Metes este cubo grande no inventário. E transformas para uma Crafting Table plana. Tipo assim. Ahn, tá bem. Porque as coisas conseguem ficar lá dentro. Sim, e conseguimos ver. O que é que o outro está a fazer, exatamente. E olha, isso até pediu por isto. Eu posso pôr. Por isto diretamente no chão. Não, fica assim, fica a gente. Assim com o bolo ao lado e tudo. Porque tá? Tá bem? E pomos aqui assim as nossas duas camas. A minha pode ficar já aqui. E a tua fica aqui assim. Pronto. E agora o resto das pós-bobus e não sei o quê. Vou buscar madeira. Tá aqui já ao lado. Mas temos que ir ali à vila para buscar cenouras e não sei o quê. Para fazermos aqui uma farmzinha. Ops. Olha, vou fazer aqui o gerador de pedra. Queres ver? Ah, sim, sim, sim. Ali o Tiago vai fazer um geradorzinho de pedra. Que é para estarmos sempre a dar pedra. Vamos lá ver como é que isso se faz. Como é que é isso? Fica lá. Primeiro. Primeiro tenho que pôr aqui um bocadinho de ferro a que fazer. Que era o que me faltava. Não tenho aqui mais nenhum. Não. Então vou precisar de 4. Deixa-me só pôr aqui um bocadinho de música também. Ou seja, isto é do Extra Utilities. Nós vamos precisar de um Transfer Node de Items. E vamos precisar de um World Interaction Upgrade. Que é um picax azul. E como é que isso vai funcionar depois? Depois... Fazemos assim os dois buraquinhos assim. Deixa-me só pôr isto aqui em... Aliás, até vou fazer isto aqui melhor. Vou fazer assim... 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 Põe aqui as barras de ferro. Vou já pôr lá o resto de fazer também. Ok. O que dá a fazer? Estou a pôr isto... Direito. Que eu não gosto de irmos isto aqui. Vou tirar daqui um de ferro. E vou fazer uma pá. Ok. Tiras um, metes um a fazer. Já... já tinha posto a fazer. Puta falo o que é que está cá a fazer fora. Fala. Por aqui. Estou a pôr assim um bocadinho. Espera. Não vá a gente tipo cavar aqui a... 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 Agora nós fazemos o, o... Upgrade, não é? O upgrade é com um picaxe de ferro. Fale. Deixa ver... Picaxe de ferro com quatro lápis... Há uma... E fazemos o... World Interaction upgrade. E também fiz esta coisinha aqui, que é o transfer node de ítems, mais isto. Precisamos destas duas coisinhas. Depois, aqui, vamos pôr... Vamos fazer três buracos. No meio, pomos uma cobblestone. Aqui, pomos lava. E aqui, pomos água. Ou de um lado ou de outro. Apesar de pôr cá, água com a lava dá água, não é? Pronto, sim. Aqui, pomos um transfer node de ítems. Vai ver umas coisas que aprendemos só. Vamos ter que fazer uma chestezinha. Pomos a chestezinha. E pomos o upgrade aqui. É só isso. Lá em baixo. Sim. E já está a dar. E aí, é como é tão fácil fazer. Estamos a ter. Isto depois é assim. Espetáculo. Podes pôr mais upgrades destas. Metes upgrades de velocidade, é o speed upgrade. E dá para pôr um chest de cristal? Sim, podes pôr qualquer tipo de chest. E depois a sair para tubos. Por exemplo, para dar energia, por exemplo. Então, se tu já pensar mais à frente. Já coisas que não é para agora. Podes pôr qualquer tipo de inventário em cima. É. E podes aumentar a velocidade que isto dá. Por exemplo, já temos um stack de 64. E ainda agora começou. E, é. Quando chegar, quando ficar cheio, fica cheio. Ficamos aqui no stack de 64. E está feito. Temos aqui um baú de never ending de duragulho. Never ending stone. Está muito fixe, muito fixe. Está a correr. A nossa porta. Podemos pôr isto que é aqui, Tiago. A porta. Podes fazer. E aqui fica a porta. E aqui fica a porta. E depois é aquela porta. Já sabes como é que é. Com a porta aberta, não é? Pronto. É assim. Se puseres a porta assim. A porta assim está fechada. Sim. E o zombie vem e bate na porta. Ah. Se tu meteres a porta no chão. Assim. Encostas-te assim à parede e metes-te assim. Metes a porta fechada. A porta assim é como se estivesse fechada. Ah é? Sim. Eles não vêm bem. Ou seja, tu abres a porta. Assim é como se estivesse aberta a porta. Ou seja? Melhor passam. Não passam, mas também não batem na porta. Apenas vêm para o pé da porta. Não ficam a bater na porta. Não, não. Não, mas pode estar... Espera aí. Se estiver assim, está aberta para nós e fechada para eles. Sim. E assim também está fechada para eles. Assim está como se estivesse aberta, mas eles não passam porque a porta está à frente. Ok, pronto. Já percebi. É. Mas eles não batem porque é como se a porta estivesse aberta. Os zombies não batem na porta aberta. Mesmo que estejam assim, não batem. Pois. Ok. Entendi. É manhas, basicamente. Temos aqui a nossa camita. E temos pedra. Pedra a dar com pau. Vamos embora. Bora. Sempre a cascar pedra. Tenho aqui estas merdas. Estou aqui já a pôr aqui merdas para tu. Então vá. Deixa-me só tirar aqui esta areia do chão. E o carvão. Substituir por... Olha aí a cama. Atenção aí à cama. Vou tirar. Atenção aí à cama. Põe tudo com pedra, é. Eipa. Eipa. O que é? Estava a ligar um bocadinho. Deu-deu-deu-te o leggings. Ah. Está a ficar de noite. Vamos à pedra e dormimos. Eu gosto muito de ver as casas com... Com empregado. É, é muito bonito. Pronto. Agora. Temos que fazer... O... O teto, né? Convém fazermos um teto. Se cá fomos com madeirazinha para ficar bonito. Não. Não sei. Sim, vai para o momento. Bonito, bonito, os tomates a bater no pito. Pá, isto é que ser. Pá, bora dar aqui um slip. Ah, pera aí, pera aí, pera aí, pera. Saí da cama que se siga bugo. Vamos lá conversar, né? Hã? Eu lembro que antes isto bugava se ficasse assim tipo, encostado logo diretamente assim à parede. Às vezes podia bugar. Hã? É igual. Antes bugava, agora já não sei, podem ter fixado. Acho que basta só um dormir. Basta 50%. É? Ah, pois é. Basta 50% se vai dormir. É, isso é fixe. Hã? Temos de fazer uma farm madeira depois também? Se calhar era esse o nosso próximo objetivo, o que é que achas? Que era para termos madeira e... Hã? Madeira e pedra automatizada? Sim. Mas eu para agora vou buscar uma madeirezinha. Ou não? O que é que nós fizemos para fazer uma farm de madeira? Já não me lembro. Era com o Mind Factory Reloaded, se não me engano. Exatamente. Mind Factory Reloaded. Já não faço isto há algum tempo pessoal, já não me lembro. Mas tem muito mais merdas, meu. Bastante. Laser Drill, Enchantman Router, Meatpacker, Slotter House... Isto tem muita merda que antes tão tinha, meu. Era o... então... era o... Harvester. O que é que precisamos para fazer? Uh, precisamos de muita merda, pá. Eu acho que antes de fazer isto, acho que devias fazer um gerador de eletricidade. Eu acho que precisamos de um gerador de eletricidade, exatamente. Não, estava a ver que já não me lembrava. Tanto bem o que era preciso. Gerador de... de... de redstone de book. Precisamos de ir apagar redstone então. Já estamos aí, redstone. Não, acho que não temos muito. Sim, não temos... não temos quantidades... grandes, mas temos algumas. Depois... Uh, gerador. Que geradores é que há? Se calhar há mais. Generator. Não, está mesmo em português. Gerador. Sim. Do Extra Utility. Isto por acaso tens bastantes geradores. Uh, gerador chuva. De chuva. Bem, para aqui não interessa. Bio gerador. Gerador de óleo e gerador de água. Gerador geotérmico. Gerador normal. Eu pensei que ele é coisa. Hum... Como é que está o nome? Generator. Ya, gen... Wrater. Ya, deve ter escrito mal. Hum... Wind Generator. Particle Generator. Turbine. Sterling. Combustion. Zombie Generator. Do Ender E.O. Furnace Generator. Lava Generator. Ender Generator. Hitted Redstone Generator. Generated. Huita de redstone Generator. Huita de redstone Generator. Generated. Huita de redstone Generator. Huita de redstone Generator. Huita merda. Isto é tudo Extra Utility. Sim. Mas já deve haver... Já viste como é que isso funciona? Não, não. Não me lembro. Não me lembro. Já, já fui ao meio tempo. O... O... TNT Generator Funciona com TNTs. Pois é... Calculei que sim, não é? É. E arrebenta mesmo. É sério? Eletro kit, single fluid, sterling, kinetic generator, steam generator, kinetic wind... Tem um boi a dar merda, tem um boi a gerador. Bem, é... Para fazer... Para ter eletricidade... Eu acho que... Sim. Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de ter sempre uma bomba a puxar lava do net. Sim, sim. Pronto, mas isso é quando conseguimos ir ao net. Exato, ainda é muito cedo. Precisamos de uma coisa para, para ao menos, iniciar. Pois, antes de ter isso, eu ultimamente, das ultimas vezes que joguei, as primeiras energias que eu utilizei era a energia a vapor. E eu acho que é fácil... Paidavas-te e aquilo... Não, não, não. Utilizar o vapor. Ou seja... Deixa-me... Por exemplo, do Railcraft. Acho que é o Railcraft. Rail... Eu acho que era do Railcraft. Rail... Sim, exatamente. É do Railcraft. O que é que a gente faz do Railcraft? Nós do Railcraft conseguimos fazer um Steam Oven. que é um forno... Que é um forno... Um forno... Aliás, vou escrever Steam Oven que é para eles verem. Sim, que é um forno a vapor. Ah... Steam Oven não é isto. Tenho a me escrever. Ok. Steam Oven, sim. Pronto. O que é que o Steam Oven faz? O Steam Oven, basicamente, é um forno que funciona a vapor. Certo? Então o meu primeiro objectivo é o seguinte. É... Ter uma produção de energia baixa Para termos... Para termos uma farm de... De... De árvores. Ou seja, temos madeira. Sim, temos madeira, sim. Essa madeira enviamos para o... Qual é que é a árvore que dá maçãs também? Sempre era uma fonte de comida, ao principio. Eu acho que dão mais maçãs é Oakwood, acho eu, Carvalho. Ah, Carvalho. Se não estou em erro. E acho que dá mais madeira também. Mas... Pronto. Depois, essa madeira convertemos em... Em um charcoal, né? Um carvão vegetal. E... E pomos... No solid... Ou seja, basicamente... Basicamente, vais fazer isso quase como um circo. Isso vai dar tipo... Vá... Carvão vegetal que vai alimentar o ovo. Podemos fazer isso. Ou não? O carvão... Esse carvão vegetal vai alimentar uma caldeira. Sim. É isso que eu estava a querer dizer, exatamente. Vai alimentar... E essa caldeira... Essa caldeira vai produzir vapor para alimentar o... É isso que eu estava a querer dizer, já. Pronto. Basicamente é um circo completo. Sim. E depois é assim. Como essa caldeira produz bastante vapor... Esse vapor nós produzimos energia a partir desse vapor... Para alimentar a farm. Ou seja, faz um circo. Mas como produz mais vapor nós aproveitamos... Mais o... O resto do vapor... O resto da energia. Para produzir energia. É. Para tratar do... Dos oros, tudo que houver para tratar. Agora para uma cena inicial. Pois poderes fazer tipo mais para a frente. Claro isto agora tipo é uma cena inicial. Depois também quando acabarmos a primeira vila vamos para outros projetos, né? Projetos nucleares então. Temos que... Temos que... Chamar aqui o Jackal. O Jackal. Que é para ir para fazer a sua cena nuclear. Que era... Pá. Fazer vários tipos de energia. Estás a ver? Por exemplo uma zona com energia eólica. Outra zona com energia nuclear. Estás a ver? Acho que ficava giro. Sim. Cada um tipo... Várias zonas com vários tipos de energia. Eu não sei. E depois também havia uma zona. Que era a... Que era a direcção associada a braço. Que é? Tu vais minar. Nada bem. Enfim de fotos. Pois. Mas eu acho que há... Acho que devíamos começar a tratar do... Ter recursos. Que é basicamente o que a gente adivinha. Sim. É o que nós estamos a fazer também. Ou seja ir minar um bocadinho para ter ferro. Sim. Vamos minar então. Então pronto pessoal. Eu aqui e o TX. Vamos minar um bocado. Vocês já viram aqui um bocadinho dos nossos planos. E a nossa... A nossa primeira barraca. E já voltamos quando tivermos mais alguma coisa de... O que eu vou fazer? Ok. Já encontrei. Deixa-me ver a 10. Opa. Está aqui o querido. Um creeper daqueles marados. Larga-me. Larga-me. Eu nem sei como é que ele não explodiu. Porra que chato. É que agora tenho um mapa boeda pequenininho. Opções. Não. Não. Aqui. E agora ficou grande demais. Não quero saber. É 20. Ah. Está fixe. Está 20. Quer dizer. Mas se calhar a 30 ficava melhor. Talvez. Començo. Não. 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 O Zumbi estava atrás de mim É para a merda Eu comprei a minha pensava que ele estava bugado Isto não pode ser bugado este quebrão que está a gozar comigo Por que é que eles apareciam? Eu não estava bem É que eu tinha uma poeda pequena e depois eu ainda estava a tomar atenção Ok Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma